Estava descendo, estava eu, o Denison, que ele foi fazer o show comigo e a minha produtora. A gente desembarcou em São Paulo, quando a gente estava descendo tinha uma mala, um pouquinho menor que isso daqui, aquelas que vão no compartimento de cima, estava sozinha, abandonada assim, e aí várias pessoas em volta da mala, e ninguém encostava na mala, só muita gente em volta já da mala. A gente foi passando, viu que estava um monte de gente, falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos parar, né? Porque nós brasileiros é desse jeito, né? A gente vai vendo o que é, não sei, não sei, não sei. Aí os que já estavam, não, então escutaram o tic-tac na mala, foi sério? Em vez de ir embora, a gente diz, mentira, tá, escutando o tic-tac. Meu Deus, que pessoa antiquada. E aí, não, é droga, não sei o quê. E todo mundo comentando, começou a fazer cada vez mais aglomeração, ninguém chegava perto da mala, todo mundo em volta da mala. E aí começou a vir os caras da infra-aérea, veio da Polícia Federal, falou, não, afasta, afasta, ninguém sabe o que é, afasta, vamos pegar o voo de vocês. Aí a minha produtora falou, o carro já está esperando a gente. Falei, tá bom, vamos. Aí, não sei o que aconteceu, acabou. Calma, caralho, não terminei o cara. Só isso, não, vai ter que falar alguma coisa. Não, não sei, mas aí eu fui pro carro, o Denison falou que aconteceu isso uma vez com o cara da internet, que o maluco, pra trollar, deixou uma mala com o nome dele. E aí deu-se mesmo movimentação, teve esquadrão antibomba, polícia, tudo. E aí depois eu fui pesquisar mais sobre isso e descobri que não pode. É crime, você abandonar uma mala, porque se tiver que movimentar, tipo, esquadrão antibomba, polícia, quando for descoberto o que tinha dentro, mesmo se não for nada, só tinha meia e era uma zoeira, a pessoa que deixou vai ter que pagar todas as custas, além de correr o risco de levar um processo do Estado. Ou seja, é crime você deixar uma mala abandonada, abandonar uma mala. No Brasil é crime abandonar uma mala. Abandonar uma mala é crime. Agora, um filho é... Quer dizer, um filho pode. É isso que eu fiquei puro. Era só minha mãe ter falado, João, fica, ele é uma malinha. Era só ele estar... Se você engravidar de um cara que você não confia, ele fala, vou embora. Ela fala, não, não, fica, é uma mala. Fazer outra ação, é menino ou menina? Ela fala, é uma pochete. Isso aí é... Vai estudar, vai virar uma shoulder bag. Vai ser... Eu vi na internet. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Agora, caiu a internet semana passada, duas semanas atrás, oito horas sem redes sociais. A gente ficou oito horas sem redes sociais. O que teve de gente que teve que falar com as pessoas...